Música Ora cá estamos nós para mais uma edição de Melodia Falada e hoje temos connosco Maria de Deus, uma mulher profissional, profissional também do teatro e de tantas outras coisas. É complicado, não é? Tantas coisas concentradas numa pessoa só. Mas cá está ela para nos explicar como é que consegue gerir isso tudo. Maria, muito obrigada por teres aceito o desafio da Melodia Falada e da São Miguel TV. É um prazer ter-te aqui connosco. É um prazer estar contigo também. Já tinhas ouvido falar da São Miguel TV? Já, já, claro. Já? Tens acompanhado? Não respondas. Pronto. Passando à frente, tu és uma mulher, segundo consta, não é? Sou uma pessoa. Segundo consta. És mãe. Sou mãe. És funcionária pública. Exato. És, trabalhas na caracterização de teatro, televisão e de eventos em geral, de várias espécies, não é? Além disso és mais o quê? És filha. Eu sou filha. És dona de casa. És dona de casa. És tanta coisa. Muita coisa. Foi responsável do guarda-roupa da Magna Té. De um grupo de teatro, exatamente. E já fiz a produção também, e já fiz outros tipos de produções, é muita coisa. E és também moçambicana. E sou também moçambicana. Com muita honra. Que é uma forma de vida. Exatamente. A primeira pergunta que surge, e acho que é inevitável, é como é que se consegue fazer isto tudo? Como é que uma mulher, com o papel na sociedade, como é que consegue gerir todas estas coisas? Não é fácil, Vânia, porque o que todos nós esperam de nós, mulheres, é que se continue a ter as mesmas tarefas em casa que as nossas mães e avós tinham. E ao fim, acaba por acontecer, não é? E aí acontece mesmo, não é? Continuamos a ter as mesmas tarefas domésticas, as mesmas responsabilidades, só que da porta para fora passamos a ter outras responsabilidades. O facto de passarmos a ter carro e carta de condução obriga-nos a levar os filhos às escolas e aos colégios, e ir buscar aulas e conservatórios e para aí fora. O papel que as gerações anteriores não tinham. Economicamente, a vida obriga-nos a ter um emprego e uma carreira, como é óbvio, com um horário, em que nos temos que empenhar, e eu, pelo menos, quando me empenho nas coisas, normalmente empenho-me a sério. E depois, o pouco tempo que resta, às vezes troca-se, em vez de dormir... Por fazer outras coisas. Mas o dia acaba por ter mais do que 24 horas, não é? Eu tenho muitos dias com mais de 24 horas, muitas semanas com mais de sete dias. Agora vamos por partes. Como mulher, quem é que tu és? Quem é Maria de Deus? Isso é difícil de explicar. Além de minha amiga do coração. Pois, portanto, se calhar era mais fácil ser tu a responder... Vou-te ajudar, és uma excelente cozinheira. Pois, estás a pensar na moamba, não é? E mais, quem é a Maria de Deus? Pá, a Maria é uma pessoa simples, vulgar, comum, tal e qual como as outras todas. O que é que tu gostas? Que, essencialmente, gosta de viver. E nesse processo de gostar de viver, foi-se envolvendo em vários projetos e está envolvida em variedíssimos outros projetos neste momento. Mas o meu projeto inicial é viver. Muito bem, muito bem. E tu és também funcionária pública, trabalhas em qualquer coisa relacionada com estatística, não é? Trabalho num serviço regional de estatística, sim. E depois, além disso, começaste, e vais-me contar como é que isto se passou, muito cedo, com filhos pequeninos, começaste a enverdar pelo mundo das artes, do teatro e... Pois, pois, isso foi um projeto que não foi meu, começou inicialmente com o Armando e eu, pronto, fui por rastro, fui atrás dele, pondo um bocadinho de ordem, ou tentando pôr um bocadinho de ordem nas ideias que ele tinha, porque, pronto, ele é o artista... O criativo. E, como qualquer criativo, só pensa mais um bocadinho na sua área e tudo o resto ficava, sobrava para mim. E o que é que é isso, tudo o resto? Ah, ui, tudo o resto... Falaste-me em guarda-roupa, portanto, ele criava. Vocês formaram a máquina de tempo, não é? Exatamente. Ele criava os textos... Criava. Inicialmente até era o João Mendonça que criava os textos e que encenava, depois passou a ser ele, e depois era necessário, portanto, porque começamos por uma vertente nova, que era os jantares temáticos, jantares do século XVII, portanto, era necessário criar um guarda-roupa da época para receber os convidados. Pronto, eu comecei por fazer a pesquisa, comecei por fazer o guarda-roupa, comecei por ter que ser a mulher de sete ofícios nessa área, porque não fazia sentido contratar um cabeleireiro, um maquilhador, portanto, vestia-os, tratava da roupa, lavava a roupa, fazia a produção dos jantares, portanto, desde o aluguer das salas ao catering, portanto, a produção era toda feita por mim, e depois as coisas foram começando a crescer, começaram a vir algumas reconstituições históricas, umas peças de teatro. No meio assim, algumas que para ti tenham tido mais algum, algum, vá lá, algum efeito, as mais importantes? Até hoje, até hoje, o que terá tido mais impacto para mim, e penso que a nível geral, foi realmente a reconstituição da Visita Régia, que foi um projeto feito em muito pouco tempo, num mês e pouco, nós tivemos que preparar aquele projeto, a resposta da parte da Câmara foi-nos dada um mês e nem mês e meio antes, portanto, teve que se criar um guarda-roupa todo, reconstituído, o que é mais difícil, o que aí já, a tua criatividade já não tem grande, já não podes ir buscar tanto a tua criatividade, portanto, tu tens que te basear em algo… Em factos, não é? Em factos, históricos. Exatamente, e foi reconstituído o guarda-roupa, foram escritos os textos, foi um trabalho que nos marcou, a mim marcou muito, porque envolveu um espaço extremamente grande, envolveu um número muito grande de pessoas. Isso foi feito… Isso foi feito na Matriz, na Esporte da Cidade, mas nota que isso começou, portanto, o Rei e a Rainha embarcaram no Clube Naval, não é? E já vieram de barco e desembarcaram… Ah, ok, foi esse ponto. Em plena Matriz. A Matriz estava completamente cheia, estavam milhares de pessoas para a avenida fora. Eu só te sei explicar, quer dizer, não te consigo explicar a sensação que eu tive, porque como é óbvio, eu sou uma mulher dos bastidores, como gosto, e sabes que eu não gosto muito de estar à frente das câmaras, eu sou uma mulher de trás das câmaras e das portuguesas. Mas hoje estás à frente. Pois, e mais uma vez, na visita a Régia, como claro, tive que vestir, nós tínhamos em figurantes, tínhamos 70 e tal figurantes para vestir, e pentear aí tive que ter um cabelareiro, que foi o António Graça que teve-me lá a ajudar, e mesmo nas maquiagens, a vestir aquela gente toda, e só quando saiu o último vestido é que eu pude vir cá fora, ter a noção do que é que estava a acontecer. E quando eu cheguei cá fora e desci as escadas da câmara, quer dizer, fiquei apavorada porque vi milhares de pessoas. Com que quantidade de pessoas. E tentei ver, tentei ver se conseguia ver a reconstituição, quer dizer, tive muita dificuldade em atravessar a multidão, de chegar ao pé da avenida, porque o barco já vinha do Clube Naval, e tive-me por em cima de um banco, porque era possível, não conseguia chegar à beira do muro, e foi uma sensação que não consigo explicar quando vimos, porque depois de eles desembarcarem, houve o agrupamento e uma espécie de cortejo até à tenda que estava montada, e tínhamos crianças com pétalas de flores, e eu só conseguia ver as pétalas de flores voar, não conseguia ver mais nada, não percebesse? As pessoas, mas de certa forma é um reconhecimento, mas também não só pelo evento e pelo cariz que encerra, mas de certa forma um reconhecimento pelo trabalho da máquina de tempo, não é? Sim, 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 foi, penso eu que foi, talvez, foi o projeto, não quero estar a dar mais importância do que as coisas têm, normalmente até nem gosto, mas já vivo aqui há uns anos valentes, e não tenho ideia de ter visto mais nenhum outro acontecimento que envolvesse tantos atores, e depois tudo, porque nós temos grupos de folclore, nós temos o grupo Coral de São José, houve ali uma movimentação de 600 e tal pessoas que estavam a trabalhar, a coordenar esta gente toda, e envolveu realmente muito público, e isso tenho a impressão que até hoje não voltou, pelo menos eu não me lembro de nada que tenha marcado a nossa população de forma tão... Outro evento, outra obra da máquina de tempo, que talvez não tenha envolvido tantas pessoas, ou não tenha tido a dimensão que a visita a Régia teve, estou a falar da lenda das sete cidades, que é alguma coisa que eu penso que quando se fala em máquina de tempo, quando se fala no vosso trabalho, é um marco também, não é? Sim, é das sete cidades. Eu já tive o privilégio de poder participar numa versão assim mais... Mais reduzida, não é? Mais reduzida. Pois, a lenda das sete cidades foi um projeto que levou dois anos e tal a ser desenvolvido, porque nós... a máquina de tempo foi um projeto que se foi sempre encaixando e adaptando naquilo que nos iam pedindo, e depois surgiam... tínhamos esse projeto em mente, mas, entretanto, aparecia uma reconstituição, aparecia outro tipo de trabalho e esse ficava um bocadinho para trás, normalmente. Não é particularmente. Stand by. E depois quando se arranjava tempo e disponibilidade, voltávamos outra vez à lenda, de modo que nisso passaram-se para aí dois anos e tal, e a equipa durante esses dois anos e tal até foi sofrendo alterações dos próprios atores, alguns já não tinham disponibilidade. Vocês aí apostaram não só na criação de texto, mas a base musical também é toda original, não é? Sim. A música da lenda foi toda original, foi composta pelo Clayton, pela Helena Ferreira, e eu não quero me esquecer de ninguém, e pela Teresa Rebelo. Foi gravada também pelo Clayton, as letras são todas do Armando. Foi a primeira vez que tivemos assim um trabalho com músicas originais, a partir daí já já houve muitos outros com música original, mas esse foi realmente o primeiro e teve aquele impacto muito grande. E depois foi um projeto que também me deu bastante gosto de fazer, porque aí eu pude realmente utilizar um bocado a criatividade, porque nós tínhamos umas personagens muito apetadas, que nós tínhamos uma lua, um nevoeiro, um vento, um... E tu estás por trás da criação de toda aquela indumentária. Sim, a guarda-roupa foi toda criada por mim. Inclusivamente também parte da caracterização, não é? A caracterização foi uma ajuda imensa da parte do Gilberto Silva, que acabou por fazer parte da nossa equipa, e já há uns anos, e a caracterização da maior parte das vezes que levamos a lenda à palco, mesmo nas versões reduzidas, foram quase todas feitas pelo Gilberto. E que no fundo acabou por ser um elemento extremamente importante na máquina do tempo, que acabou por me dar uma ajuda muito grande, porque chegou-se uma altura que eu já não tinha, já não conseguia dar conta do que está a vestir, mas maquilhar, colocar chapéus, tratar dos pequenos pormenores de palco, já não dava, e o Gilberto deu-me realmente uma grande ajuda. Tu, Maria de Deus, além de teatro, já trabalhaste aí com uns quantos nomes sonantes ao nível do cinema também, regional. Sei que trabalhaste na caracterização, por exemplo, de Jeremias Garajau, que isso é teatro também, mas com o Zeca Medeiros já fizeste alguns trabalhos com ele, não é? Já, já, já. Tens formação de base nessa área, ou alguém que te mostrou o caminho? Não, tive uma pequena formação na maquiagem e caracterização num curso que foi tão pequeno, tão pequeno, que foi um fim de semana, na terceira, dado pela Direção Regional de Cultura, que foi um sábado e um domingo, portanto, como deves imaginar, foi realmente um curso muito reduzido, e foram passadas umas bases muito primárias. Eu gostava muito de enveredar pela área da caracterização, porque é realmente um mundo que me fascina. Achas que é tão importante quanto o texto, num teatro, num... Em qualquer espetáculo tudo é importante. Tanto tem importância quem está à frente, em cima do palco, como quem está atrás do palco, porque ninguém consegue fazer, e isto não estou a falar só em teatro, estou a falar em qualquer espetáculo, porque ninguém consegue fazer um espetáculo com uma pessoa em cima do palco. Tem que haver uma equipa por trás, e todos eles são extremamente importantes. E para as pessoas até encarnarem a própria personagem, a caracterização é algo muito importante. Nota-se a diferença nos atores quando ensaiam, e quando ensaiam nos ensaios gerais, normalmente, já é feito com o guarda-roupa, já se nota outra diferença. As pessoas conseguem realmente se aperceber da personagem que estão a fazer e encarnar o papel de uma forma... E o guarda-roupa, como é óbvio, e a caracterização são extremamente importantes. Só que nós vivemos num mercado muito pequeno, portanto, eu realmente não enverdei muito, muito ainda pela caracterização, porque não tenho nem espaço, nem dinheiro, nem... Custava muito ter uma oficina de caracterização. Aliás, eu gostava muito ter uma oficina multifacetada para o guarda-roupa, só adereços, caracterização e a própria maquilhagem. Esse é um dos sonhos da Maria, que nunca se vai realizar, porque nós vamos ter que ficar para isso, como é óbvio. Mas pontualmente pode acontecer. Por exemplo, fascina-me trabalhar a caracterização. E o Jeremias Garajau, eu fiz a maquilhagem, mas a caracterização, há ali um excelente trabalho de caracterização que não foi feito por mim, dos vídeos, que foi feito por uma oficina no Porto, do Porto, porque eu não consigo chegar lá e ainda o criar. Mas has de conseguir. E já viste como o tempo passa. Agora, querida, a última pergunta que me respondesse assim rapidamente, não a mim, mas vais falar ali para a câmara. Entre mulher profissional, funcionária pública, mãe, caracterizadora, etc., mulher do teatro, o que é que tu tens a dizer a todas as mulheres dos Açores e mais além? Isso, olha, isso é uma resposta que eu era capaz de... De levar horas, mas eu peço-te assim em três ou quatro palavras. Em três ou quatro palavras. Muitas delas, neste momento, provavelmente estão a olhar para ti como um exemplo. Teres conseguido fazer toda a tua coisa. Eu acho que neste momento, aquilo que tenho a dizer, não são as mulheres surianas, todas as pessoas surianas ou não, homens ou mulheres, e esta é a etapa, outra etapa que eu estou a viver de vida, é as pessoas têm que viver essencialmente. Vivam. E vivam conforme aquilo que gostam, apostem em si, apostem nos seus projetos, apostem essencialmente em si. Ok. Muito obrigada. Foi um prazer, Maria. Como sempre, estar contigo acho fascinante. Quanto a si, espero que tenha gostado. E voltámos-nos a ver na próxima quinta-feira, em mais uma edição da Melodia Falada, São Miguel TV. E voltámos-nos a ver na próxima quinta-feira,